Patio Bito, Patio Bito Vamos ver aqui, ó galerinha Tem um Husky aqui Vê como que tá a garra aqui O Husky aqui é grandão, deixa eu ver se encaixa nele Não, não vai vir, muito pesado Só na trava aqui Ele tá imprensado lá embaixo, ó Não sei se essa garra tem força de erguer ele Vou tentar virar ela aqui Ele é grandão galerinha, mas não sei se vai vir Olha um Harry Potter aqui, eu acho Tentar esse Harry Potter aqui, esse Eric Não consegui acertar, ó Não sei se é Harry Potter, mas é parecido Mas é aí o encaixa, galera, só tem que travar, né O problema é a trava, galera O problema tá só na trava aqui Se travasse ele vinha Ó Duas últimas jogadas, galerinha Tentar virar a garra de volta Ó o contrário Trouxe, 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 trouxe Só na trava, falei Só na trava, falei Última jogadinha Última jogadinha, galerinha Vem o Husky Mas olha o buracão que ele ficou, ó Era só na trava mesmo Isso aí, galerinha Tá aí, ó É grandão mesmo, ó Tá rasgado ele ali, mas ele é grandão, ó Aqui, ó Tá com rasgo, olha Deixa ele aqui do lado pra vocês verem Nem cabe aqui Tá aí, ó Mais um pra coleção dos grandes aí Valeu, galerinha Valeu, 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 valeu Caçadores de gigantesco Valeu, 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 valeu Valeu